Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxid Not Included e olha aí o que aconteceu aqui com a região interna que sobrou, algumas bolinhas aí de gás errado, mas no geral está tudo separadinho já. Espera aí, deixa eu colocar no gás aqui. Aí, pronto. Sobrou uma bolinha aqui de óxido de carbono, mas nem vai afetar. Então vamos só remover essas duas bombas aqui, que eu não preciso mais delas. A pressão aqui dentro ficou mais ou menos 7, 8 quilos. E aí quando eu for plantar o feijão, provavelmente eu planto em outro local. Deixa essa área aqui mais reservadinha. Talvez... A parte superior aqui, essa daqui por exemplo, eu posso usar para plantar o trigo das neves, porque parou lá a produção também de trigo das neves, mas eu precisaria trazer água para cá. E aí qual que é o problema de trazer água para dentro desse sistema aqui? Eu não tenho um resfriamento dessa área aqui. Porém, a água que vem para cá, ela não está chegando gelada aqui por algum motivo. Ah não, essa água aqui ela é resfriada, né? Eu teria que passar ela antes num resfriador aquático para mandar ela para lá. E aí eu acho que não é negócio não. Nossa, o agricultor vai trabalhar agora, viu? Agora o bichinho vai trabalhar. Ó, a entrega de ouro foi terminada aqui. Vamos lá, vamos para a parte aqui do... Eu falei que ia trabalhar, que ia dar uma trabalhadinha, que era... Deixa eu dar uma puxada para trás. Onde é que eu posso colocar esses painéis solares? Eu estava pensando em pôr aqui, ó. Estava pensando em pôr aqui. Porque ainda vai descer muito mercúrio lá de cima. Dentro do vapor é impossível, né? Dentro do vapor é impossível, porque é impossível, sabe? Porque o painel solar, ele tem limite de temperatura, né, gente? O painel solar só vai até 75, né? 75 graus e ele é feito de vidro. Então não tem nenhum outro material que você possa fazer o painel solar. Ahn... Deixa eu pensar. Podia pegar essa área aqui, ó, para uma área de geração de energia. Eu já puxava desde aqui, ó, o painel solar. Ó, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Tirar essas escadas daqui. Botar esse troço para funcionar. E aí aquela área superior, eu preciso aquecer, né? Aos pouquinhos ela está sendo aquecida aqui. Mas eu acho que a melhor maneira de eu jogar esse mercúrio lá para baixo, o mais rápido possível, seria abrindo essa fumarola aqui. Só que a pressão aqui está muito grande. Está 28 quilos. Então não teria como. A não ser, né, que eu aplicasse aqui a técnica do gotejamento para tirar o vapor daqui de dentro. Para a gente esquentar essa área aqui toda em volta e começar a derreter todo esse gelo, tudo isso aqui e mandar lá para baixo. Só que para isso eu preciso fazer um isolamento aqui, né? Porque senão esse material vai começar a cair lá embaixo e eu não quero que isso aconteça. Inclusive, por que que parou? Ah, eu não terminei de pôr para cá, ó. Nossa, está parado aqui. Aqui todo o Nectar. É, vamos isolar logo, vai. Vamos isolar. A gente começar a tirar o máximo possível. Aqui não vai ter jeito, ó. Eu quero evitar o máximo possível de escavar, então eu só vou seguir a sequência aqui, ó. E começar a derrubar tudo isso aqui. Já vou abrir essa fumarola de volta. E aqui nós estamos falando de 500 graus, tá? Aqui é paulada, aqui o negócio é bruto. Vamos escavando aqui. Aqui eu passo a escadinha. Assim. E eles vão se virando. O ideal também é não escavar o gelo. Mas tem horas que não tem jeito, né? Até onde vai? Até lá em cima, mano. Puxar aqui, ó. Linha reta. Aqui, linha reta também. Pera, um pra cima ainda. Pera aqui. Vocês veem que eu tô tentando economizar o máximo possível, né? Aqui eles conseguem entrar por aqui. Tem que escavar esse pedacinho, não vai ter jeito. Aqui eles sobem, constroem aqui. Aqui eles vêm por aqui. Tem que escavar esse pedacinho, não vai ter jeito. E aqui a gente desce na diagonal de novo. Talvez isso aqui eu construa de cima pra baixo. Aqui depois é a área dos foguetes, tá? Pra quem não entendeu ainda. Mas por enquanto eu não vou mexer com os foguetes, tá? Não adianta. E aqui é só fechar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui vai vazar o espaço, né? Já vi que vai vazar aqui. Assim. Vai prender duplicante, vai ser uma loucura, mas... É aquela velha história, né? Não se faz omelete se não quebrar os ovos. É o que eu sempre digo. Aqui eles conseguem subir, construir tudo. Aqui. E aqui, ó. Já vai começar a loucura agora. A grande derrubada. É só escavando assim, ó. Que aí eu não preciso ir por baixo. E isso aqui também é só uma vez, né? Depois vai voltar de novo a cair a neve aqui. Até aqui. O restante aqui eles se viram. O lado de cá... Tem que passar uma escada também. Até aqui pra eles finalizarem. E aqui escava. Pronto. Tá isolado. Eles que lutem. A partir daqui. Na verdade tem que travar um cantinho aqui ainda. Toma o meu oxigênio indo embora. Eles estão presos? Como é que tá a pressão da base lá? Deixa eu dar uma olhada. Estamos aqui a 4 quilos ainda. Aqui embaixo aumentando 5 quilos. Eu fechei, tá? Todas as entradas que tinham. Tinha várias, mano. Tinha várias entradas. Fechei aqui, ó. Fechei aqui. Fechei aqui. Inclusive aqui eles nem fecharam ainda. Mas aqui também não tava passando, tá? Aqui tava travada aqui. A mesma daqui. Porque tinha um airlock aqui, ó. O airlock tava fechando aqui. Então não tava vindo de cá. Tanto é que aqui tá 25 quilos. E aqui dentro tá 6, ó. Vou continuar colocando os painéis solares aqui. Até aqui só. Aí esse cabo aqui nós vamos... Plugar ele até aqui. Certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu não lembro qual foi a conta. Mas acho que era um... Duas lâmpadas e meia, não era? Uma lâmpada e meia, quer dizer. Desculpa. Chegou alguém lá na impressora. Tá, me dá esse... Essa tranqueira aí. A lâmpada de mercúrio. Tem que ser dentro do oxigênio, né? Porque o oxigênio, ele... Bloqueia zero de luminosidade, né? O oxigênio, ele é completamente translúcido. E a ideia... Eu acho que são dois por... Pra pegar essa iluminação máxima aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Alguma coisa assim, ó. E aí eu acredito que eu posso colocar mais um painel solar em cima. E conta como estrutura, né? Pra esses aqui. Vamos ver se conta. Será que não conta mesmo? Fazer um teste aqui na ponta. Não faz muito sentido, né? Porque o painel solar, ele é sólido, né? Dois bloquinhos aqui. Aí a lâmpada vai ali. Aí aqui, né? Um, dois, três. E aí pros duplicantes chegarem ali. Botar mais dois. Tirar essas escadas aqui de cima pra baixo. Assim, é que eles tão indo no projeto aqui em cima. Tão bem, tão bem. Tão isolando, legal. Agora remove tudo isso aqui. Essa fumarola aqui. Como é que... Não, não, não é tudo, não. Tudo, Marcelo. Parou. Parou. Eu vou puxar esse calor pro lado de lá, né? Porque o lado de cá já praticamente tá tudo derretido, ó. Precisa isolar esse filtro, né? Essa filtragem aqui. Mas eu vou puxar pro lado de cá o calor, ó. O que eu faria pra puxar isso aqui bem? Puxar aqui assim, ó. Bom, eles conseguem subir pro outro lado também. Eu vou isolar essa parte aqui. E eu quero que esse calor chegue... Seja dispersado, tipo aqui assim, ó. Então esse lado aqui... Pode isolar. Mas aí os duplicantes não sobem, né, Marcelo? Você isolar o lado de lá. Deixa eu botar aqui uma... Uma passagem por aqui. Isso aqui sai fora. E eu vou botar uma passagem aqui, ó. Só remover esse excedente que tem aqui dentro. Ela não vai conseguir soltar, tá? Ela pressuriza. Essa aqui acho que pressuriza... Essa aqui não é a 25? Está a 22. Não, essa aqui é a 5 mesmo. É 5 kg. Pode travar aqui de volta. Eu tirei aqui em cima, mas não era pra tirar, né? Soltando? Não, não tá. Tá vendo? Não tá mudando nada a temperatura aqui. Não tá acontecendo nada. Ou tá aumentando a quantidade de líquido aqui embaixo. Também não. Fazer um túnel aqui, ó. Aqui vai ficar a saída de líquido, né? Tem que isolar aqui. E aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá embaixo praticamente. Mas eu quero que... O vapor venha pra cá. Ele vai ser solto mais ou menos aqui. Então eu já fiz errado, né? Não é lá que vai ficar o gotejamento. O gotejamento vai ficar aqui, na verdade, ó. Já tô fazendo caquinha já. Tira esse aqui e sobe mais um bloco aqui de altura. Deixar aberto aqui só pra eles passarem. E esse lado aqui vai ficar todo aberto, ó. Tô viajando. A pressão dela de saída é... Dois quilos e... Ixi, não sei se... Essa distância não vai dar certo. Ela vai entrar em sobrepressão. Duas... Duas burrifadas aquela dela já vai entrar em sobrepressão. É horrível, né? Essa sobrepressão dessas fumarolas. Limpar aqui. Essa água aqui em algum momento vai virar vapor também. Ó, o lado de cá eles já praticamente isolaram, ó. Na manhinha eles tão chegando. Sem pressa, tá? Aqui em cima aqui é tudo sem pressa. Caiu aqui, ó. Por isso que dispararam o processo. Vamos ver se eles abriram lá. Eu preciso continuar esse projeto aqui. Vamos ver se sai alguma coisa nesse episódio ainda. Desmonta aqui, desmonta aqui. Eles acabaram fazendo tudo pra lá. Ah, ainda não terminaram. Eu tenho vidro ainda pra tudo isso? Tenho 17 toneladas. Maluco. Tira aqui. Temperatura aqui tá agradável. Né? Temperatura corporal dos duplicantes. 36 graus, mais ou menos. Ali embaixo tá um pouco mais quente, mas... Provavelmente é resultado de estar muito perto dessa área aqui. Mas tá tranquilo por enquanto. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Aqui. Duas lâmpadas. Sim, conta como... Funciona. Eu vou começar com... Dois layers. Isso aqui vai... Vai gastar um mercuriozinho aqui nessa brincadeira, né? Dez lâmpadas são 13 quilos, mas a gente vai ter uma economiazinha aí já. Em breve vocês vão ter novidades a respeito disso. Copiar aqui, ó. Beleza. Eu vou passar mais uma fiada de painel solar. Porque eu pretendo depois ainda subir isso aqui mais um pouco. Ou descer, né? Mas por enquanto nós vamos trabalhar só com... Tem coisa errada aqui, não fiz não? É o pior que tá certo. Eu já vou passar mais uma fiada de painel solar. Ah, entendi. O final aqui tá errado. É aqui, ó. Assim. Ela gera quanto de aquecimento mesmo? Mil unidades. O painel solar não gera aquecimento nenhum. Só gera eletricidade. Aqui é mais fácil tirar uma foto, né? Copia aqui, ó. Pô, ela vai ser iluminada aqui. Nossa, o cabo de alta potência já não tá aguentando. Eita, só tem mais... Duas toneladas de chumbo. Parou. Vamos pro ferro agora, certo? Aí agora eu tiro uma foto. É... Só tira gás. Tiro uma foto daqui e jogo aqui. Eita. Droga. Ai, caramba. Daqui até aqui. Pior que o de baixo ele vai construir com... Nossa, eu puxei linha reta ali. Nada a ver, né? Nada a ver, pô. Já tem o cabo aqui, ó. É só puxar um pra baixo. Vou cancelar isso aqui. E aqui também, ó. Vou puxar uma pingolinha de cada um aqui. Pronto. Só que a gente já vai ter um início aqui. Aí... Vamos trazer pra cá já o mercúrio. Porque eu já quero ver esse troço aqui torando já. Uma bomba dessa aqui, ela consegue suprir... 130 lâmpadas, né? Não. Oi, Marcelo. Não tem como ser 130. É... 130 gramas. Se usar 130 gramas, né? Ela é... Vai dar 1 quilo... 13 quilos, né? E aí pra 100 lâmpadas... Daria 130 quilos. Então... Não tem como. 13 quilos não, pô. 1.3 quilos. E pra... Seria 130... Seria 13 quilos. Né? Então é... Uma lâmpada... 130 gramas. 10 lâmpadas, 1 quilo e 300 gramas. E 100 lâmpadas... 13 quilos. Que aí uma bomba não dá conta. Mas aqui nós temos 2... 4... 6... 8, 10, 12, 14, 16... 18 lâmpadas nós temos aqui. Tá? Vamos pro primeiro teste aqui, ó. Então isso quer dizer que uma... Uma fiada aqui vai dar conta. Então eu só quero puxar aqui que eu quero realmente muito ver isso aqui funcionando agora. É... Só que eu não tenho como passar esse mercúrio. Aqui é mercúrio? Aqui é mercúrio. Aqui é mercúrio, pô. Já tá aqui, ó. Eu nem lembro porquê. Ah, tá aqui, pô. Aí sim. Passa tudo aqui. E passa... Tudo aqui. Certo? E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar... Um cabo de automação... Em todas essas lâmpadas. A princípio... Eu vou colocar só na de baixo. Já já vocês vão entender porquê. Porque a gente vai testar isso aqui em tempo real. E colocar um temporizador aqui na porta. Vamos lá. Rapidão, gente. Constrói aí. Esse cabo de vidro que eu coloquei ali... De chumbo ali em cima. Eu depois vou ter que trocar a maioria desses cabos de chumbo, tá? Mas já é... É normal, tá? Você vai com o chumbo no começo. E... E depois você vai mudando. Né? Porque tem muito chumbo no início. Depois você troca os cabos pro material que é infinito. Então tá tudo certo. Por enquanto esse temporizador aqui... Vamos deixar ele só no ligado. Pra ligar as lâmpadas só falta eletricidade, né? Então eles têm que construir os cabos aqui. É o que eu acho. Eu acho que não vai ter chumbo o suficiente. Ó, ligou um aqui já. Tá? E uma lâmpada... Torando ali 30 mil lux. Assim que ela chegar... 60 mil lux, na verdade, né? Porque cada quadradinho desse aqui conta, tá? Pro painel solar. Então cada um desses quadrados aqui dá um resultado. Então... Só ela dá 190. Então a gente sabe que não precisa da lâmpada na sua potência máxima. Não, pô. Na verdade, 180 é exatamente... Não, tá certo. É exatamente... A metade da produção, quando ligar a outra lâmpada... Quando ligar a outra lâmpada, ele vai ficar a 100% da produção de energia. Como tá tudo conectado no mesmo cabo aqui... A produção de energia vai ficar constante. Levando até as baterias, né? Então vai ficar mantendo as baterias. E aí se chegar no limiar da bateria, aí funciona o hidrogênio. Que estão todos devidamente atualizando. A maioria, né? Esse aqui não tá atualizado, mas tô atualizando agora. Preciso que eles terminem aqui. Eu quero fazer uma prova de conceito aqui. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Explicando melhor como funciona... Essa conclusão que eu cheguei. É, parece que faltou o chumbo mesmo. Vamos trocar já. Vou passar o caneco do Mauro já. Deixa eu só ele terminar o cano lá no final. Pronto. Passar o caneco do Mauro aqui. E aí trocou pra... Tungsterno. Que beleza. Tudo bem, não tem problema. Aumentando aqui a quantidade. Tá chegando cada vez mais material. E esses daqui já estão produzindo 380 watts cada um. Esse aqui tá na metade porque só tem uma lâmpada ligada nele. Pronto. Só falta uma lâmpada pra ligar aqui. O último painel tá aquecendo ali, né? Porque tá aquecendo a iluminação dele, é claro. Isso aqui, mano... Isso aqui, mano... Falar a verdade, eu acredito que não vale a pena, tá? É melhor usar esse mercúrio nas... Nas bombom tree. Tá? Porque você tem outras formas de gerar energia no jogo. Com recursos... Entre aspas, infinito. Né? Isso aqui é só um... Uma zoeira, pra falar a verdade, né? Isso aqui. É mais uma zoeira do que... Faltou alguma aqui? Ah, porque não tem o cabo, né, Marcelo? Vim construir esse cabo aqui, por gentileza. Eu pulei um e não vi. Só pra gente fazer um teste aqui, rapidão. O que acontece aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Teve um gringo aí. Eu não sei. É um canal pequeno. Eu não vou lembrar o nome agora do canal. Que ele... Soltou um vídeo. É... Que ele fala a respeito da produção de plástico com... Com... Né? Né? Eu achei desperdício. Eu acho que não... Não vale a pena. Tá? Eu acho que é melhor deixar o néctar pra... Pra... Pras focas, com certeza. E aí, nesse vídeo, ele comenta que se você... Se você colocar um... Uma válvula de líquido e você deixar ela com a metade do que precisa pra alimentar a lâmpada de mercúrio, você economiza mercúrio. Porque a lâmpada vai manter a mesma iluminação e ao mesmo tempo vai... Na verdade, ela não vai manter. Ela vai continuar subindo, né? Ela vai continuar subindo a iluminação, mas vai conseguir manter com essa metade. Porque ela... Demora um pouco mais pra esfriar, parece, do que pra esquentar. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E... Aí eu falei... Bom, se... Liberando a metade... Né? Dá pra economizar. E se nós desligássemos ela através de automação? Porque pra quem não sabe... Quando você desliga um objeto através de automação... Você cessa as entradas dele também. Tá? Sejam elas de líquido. Cessa a atividade elétrica do equipamento. Cessa tudo. Então, eu fiz alguns testes já, mas depois eu vou fazer um vídeo específico a respeito disso, tá? E eu cheguei aqui no temporizador no tempo de 0.8 segundo ligado e 0.8 segundo desligado. Mas eu vou fazer um vídeo a respeito falando um pouco mais sobre esse tempo ligado e desligado. Tá? Mas aqui, só pra gente ter uma noção de economia e ver se realmente funciona na vida real, né? Porque o debug aceita tudo, né? A velha história. O que eu vou fazer? Eu vou pausar o jogo aqui. Então, todos estão com a mesma quantidade aqui. Vamos só dar uma olhada. É, basicamente aqui estão tudo na mesma quantidade, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clears aqui. E aqui. Certo? Então, agora ficou exatamente a mesma quantidade de líquido pros dois lados. Vamos ver se vai manter a iluminação atual e a produção de energia, né? Era 0.8, se eu não me engano, segundos, né? Isso mesmo. 0.8 ligado e 0.8 desligado. Dá pra dar uma alternada no ligado e desligado pra você manter uma certa iluminação. Mas eu não encontrei um limiar exato que mantém a iluminação. Mas eu acredito que dê sim. Só faltou um pouco mais de teste. Tá? E vamos soltar a pausa. E vamos ver. Certo? Vamos ver a iluminação, primeiramente, o que tá acontecendo. Ó. Tá dando uma baixadinha. Tá ficando 57. Ah, eu acho que eu sei o que que é aqui, ó. Mas ele tá meio que mantendo. Mas tá baixando, ó. 56. Não, voltou pras 58. Voltou a subir. A iluminação. Voltou a subir. Tá, agora vamos ver aqui em termos de gasto, de consumo. Certo? O que que tá acontecendo. Aqui nesse aqui, ó. Está diminuindo. E esse aqui também. Mas parece que esse aqui tá consumindo mais agora. Essa é a impressão que eu tô tendo. Eu acho que tem a ver com a quantidade. Porque em teste fechado, com uma lâmpada só, a economia é maior. É, eu vou ter que fazer um vídeo a respeito disso. Específico. Porque, ó. A iluminação aqui tá mantendo 60 mil lux. E aqui tá ficando em 58. Que tá mantendo o painel ali quase no máximo. 372 watts, ó. 370. Depois ele volta pra 371. Sobe pra 372 de novo. Mas... 373, ó. Mas não passa disso. E esse aqui fica 380 cravado. Só que se vocês perceberem, em termos de economia, ficar alimentando o tempo inteiro é mais econômico. Só que eu acho que é por causa da quantidade, gente. Ah, não. Entendi. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Aqui, pô. Não é não. É que tá puxando de lá pra cá, ó. Olha a diferença de economia. É porque eu tava olhando a ponta de cá. Eu não tinha me tocado. Pô, olha o lado de cá, ó. Esses painéis aqui ainda tão ligados, ó. Esses painéis de trás aqui ainda tão ligados. É, realmente a economia é gritante. A economia é gritante. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o conceito sobre a válvula, tá? Deixar ela ligada, tá? Mas nos meus testes iniciais eu vi que realmente a automação é mais econômica do que a válvula. Tá, então vocês veem uma grande diferença aqui, ó. Não esqueçam, tá? Que esse daqui tá consumindo muito mais do que esse aqui, em termos de efetividade. Ele estaria consumindo muito mais, porque são muito mais lâmpadas puxando o mercúrio aqui, ó. Tá, mas vocês veem que aqui, ó, ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco no máximo. Uma, duas, três, quatro, cinco e meio, né, na verdade. Cinco painéis e meio estavam no máximo. Tá vendo aqui? Ainda tá 60k de luxo, ó. Ele vai começar a baixar agora porque acabou, ó. O mercúrio. Mas olha a diferença efetiva no consumo. Vamos deixar acabar pra ver até onde vai durar esse último aqui. É porque eu esqueci desse detalhezinho, né, que aqui tá passando um cabo só pra tudo. E quando eu desconectei daqui, ele vai sempre puxar pro mais próximo. Acho que eu não sei pra exatamente pra onde ele tá, mas todos estão puxando pra esse painel aqui, ó. Pra essa lâmpada aqui, desculpa. Todos estão puxando pra essa lâmpada aqui e esse aqui também, ó. Todos estão puxando. Não sei porquê, tá? Não sei exatamente, mecanicamente, porquê que tá puxando pra essa lâmpada aqui em específico. Mas o de cima e o de baixo tá puxando pra essa. Vou deixar terminar pra ver. Ó, já tá acabando. Já, do último aqui, ó. Já acabou, na verdade. Ele vai desligar esse outro painel solar. Esse painel vai ficar no máximo. E depois ele vai cair pra metade. Certo? Esse aqui já parou porque tá puxando de lá pra cá, né? Mas aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis lâmpadas ainda no máximo. Enquanto aqui, duas. E já vai... Não, tá puxando pra essa aqui agora. Não faço ideia do porquê mudou, mas tá puxando pra essa aqui agora. Mas de fato, a economia foi gritante. Gritante a economia. Não tem nem o que discutir. Tá bom. Mas depois eu vou falar melhor pra vocês no vídeo específico que eu vou fazer a respeito disso aqui. Eu não gosto de ficar fazendo os vídeos de guia, de tutorial, mano. Que me dá um baita trabalho. E o retorno é muito baixo pro canal. Mas esse aqui eu acho que vai valer a pena. Vou colocar mais um aqui. Puxar pra cá. Mesmo esquema. Certo? Que a gente já viu que é mais econômico. Tá provado, né? Que é mais econômico aqui. E vamos ligar aqui de volta. Pra levar pra lá. Então, se eu manter desse jeito aqui. Com 0,8. Marcelo, se você manter aqui agora. E que você liberou. O que vai acontecer aqui? Vai ir subindo bem devagar. Tá? Vai subindo bem devagar. Então você vai consumir mercúrio à toa. Tentando fazer esses painéis aquecerem. Não vale a pena. Então o que você tem que fazer? Primeiro. Primeiramente você. Deixa ligado o tempo inteiro. Certo? Até chegar na iluminação máxima. Quando chegar na iluminação máxima. Você troca. Pro ciclo de ligado e desligado. Tem que esperar terminar de construir os cabos aqui de automação, né? Ó. Esse aqui de baixo já tá tudo ligado. Então a iluminação aqui já tá tudo 60K. Certo? Se tá tudo 60K. Pausa. 0,8. Esse 0,8. Ele é meio que fictício ainda, tá? Eu acredito que aumentando, mas deixando o mesmo tempo ligado e desligado. Não faça muita diferença a princípio. Tá? Eu não sei ainda. Depois eu vou ter que fazer uns testes fechados. Pra ver como é que funciona esse negócio aqui do ligado e desligado. Mas a gente já viu que a economia existe. Pronto. Ele dá uma pequena queda, né? Mas depois ele meio que estabiliza. Eu acho que a estabilização da iluminação tem muito mais a ver com o momento que você liga e desliga a automação do que com o consumo efetivo, tá? Porque todo jogo ele é composto por tics, né? Então existe o tic do jogo. E pode ser que se ligar a automação entre um tic específico, a economia seja maior. Eu não sei. Aí ficou, sabe? Aí passou um pouco do que é necessário realmente. Tá? Mas a princípio, a economia é verdadeira. É visível. E aí vai ficar agora pro vídeo específico. Certo? Estão todos ligados já? Só falta aqui o finalzinho. Beleza. Faltou esses aqui também. Agora demora muito mais tempo pra desligar a bateria. Pra ligar o consumo de hidrogênio. Olha o tempo que demora agora. Mas é o que eu falei pra vocês. A produção de hidrogênio, pô, é muito maior do que, né? Se comparado com o mercúrio que você tem disponível no mapa. Que inclusive, ó, já baixou aqui, ó. Já deu aquela baixada perigosa. Ligou todas aqui? Tá. Beleza. Tá tudo 60k de lux. E aí, pra completar, ainda existe mais uma coisa que tem que ser falada aqui, tá? Que é a respeito dos painéis solares de foguete. Que seria... Que eu vou comentar mais... Ah, eu tenho ele aqui já. O módulo de painel solar. Por que, Marcelo, o módulo de painel solar? Vamos colocar aqui só um pra gente finalizar esse episódio. Pra não falar... Porque, né, que se eu não comentar, depois... O cara que é apressado, ele vai chegar falando. Marcelo, mas tem o painel solar do foguete. Você esqueceu de falar. Porque você é ruim. Você não presta atenção. Não, mano. É que eu só ia deixar pro vídeo específico. Mas vamos lá. Vamos só... Comentar aqui no finalzinho a respeito. É só eles construírem o painel solar. Por quê? Porque a lâmpada, tá vendo? Ela pega essa altura aqui inteira, ó. Se eu colocar uma lâmpada aqui... Dessa forma... Na verdade, são duas, né? Pera aí. Então, o painel solar tem três de tamanho. É novo foguete... Cadê o painelzinho aqui, ó? Módulo de painel solar. Certo? Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... São sete? Não, é exatamente o tamanho certo mesmo. E é mais um ainda. Porque o da lâmpada não conta, né? O que tá a lâmpada não conta. Tudo isso aqui... Conecta aqui... E aqui... Mercúrio... E vem daqui pra cá. Tá a escada dos dois lados aqui. Vamos acelerar isso aqui. Deixa eu meter uma subidaiz. A episódio tá chegando no final. E é claro, né? Tem que colocar a base, né, Marcelo? Como é que vai funcionar a lâmpada? Aí. Botei o polvo pra trabalhar. Como é que tá? A pressão da base... Baixou pra 5.9. Tá. Acho que foi resolvido, né? A questão da pressão. Foi resolvido, aparentemente. Vai chegar o mercúrio. Vai começar o aquecimento. Esses painéis solares aqui ficaram com subidaiz. Já tava construído, eu acho. Esse vagalume tá me atrapalhando aqui no meu teste, né? Vagabundo. Toma. Certo? Então aqui, ó. Com uma lâmpada de mercúrio. Acho que ela já tá no aquecimento máximo, né? Completamente carregado. 60k de lux. Beleza. Uma lâmpada de mercúrio. Então, aqui nós temos, ó. 60 watts. Mais 60 watts. Mais 60 watts. Aqui já caiu pra 47.7. Nesses daqui. E aqui embaixo, no último, caiu pra 31.8. Vamos jogar isso aqui, esses valores, pra cá. Bom, o total aqui, efetivo, atualmente, tá dando 354.9. 355, né? Com uma lâmpada, tá? Com uma lâmpada. Com uma lâmpada no painel solar, a gente só gera 190. Então, dá pra ver a diferença gritante disso aqui. Ocupa muito mais espaço, realmente, né? Mas a diferença aqui, vocês veem que é, de fato, gritante, né? Uma lâmpada pra produzir eletricidade através dos painéis solares dessa forma aqui é bem... É bem interessante mesmo, tá? Mas vamos deixar pra depois. E vai virar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Pera aí, que aqui faltou. Marcar aqui, ó. Deixa eu dar a pausa. 0.8. E 0.8. Prontinho. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Quem tá morrendo de fome? Ah, tá indo comigo. Valeu. Falou. E aí A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. E aí E aí